Eu sei que você está aí. Eu sei que você está aí. Eu sei que você está assistindo e eu não fiz nada. Lizzie. Amor, por favor, eu não fiz nada. É o sedã. O carro é a bomba. O raio de contaminação é de oito quilômetros. Quando será detonada? Dezenove horas. Não sei onde. Pergunta para a Gina. Liga para ela. Só tenho que saber onde ela está. Não vá te prejudicar, garoto. Eu sei que está doida para pegá-la, mas quando conseguir, não a mate. Matar? Eu quero conversar com ela. Tá, vamos lá, preparem-se. Vamos ser rápidos e precisos. Assim que identificarem o alvo, avisem. Entraremos em ação e vamos prendê-la sem disparos. Eu não quero aparecer nos jornais, tá bom? Ela está indo para o norte. Entendido. Todos convergindo ao meu sinal. Estou com ela. Está indo para o norte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A bomba, o que vocês sabem? Sabemos o que você sabe. Está num carro, feita na Alemanha. É radioativa. Sabem por que Zanetacos matou Nadine Idris naquele hotel? Ou qual é a ligação do grupo Hanar? Quem são os inimigos deles? Os investidores. Como assim os investidores? As ações da empresa estão muito baixas. Estão com problemas. Vieram para baixo por uma queda de 48% na fatia do mercado da maior divisão deles. Que divisão? Envio. Opera um porto em Nova Orleans. Nova Orleans. O que sabe sobre isso? Muita coisa. Está pensando em quê? Você estava no telefone com aquele cara. Alguém ia se casar. Você estava falando alguma coisa sobre Nova Orleans e os portos? Estava. Você disse para o homem no telefone que o seu pagamento foi desviado. Por quê? Acontece de vez em quando, mas isso foi sem precedentes. Um associado meu em Nova Orleans estava assessorando o tráfego ilícito no Golfo para ser redirecionado para Nova Orleans. O grupo Hanar contratou Zanetacos. Eles são sócios majoritários de um porto em Nova Orleans. De onde o seu pagamento foi desviado? Houston. Esse é o alvo. Nova Orleans e Houston são os dois maiores portos do Golfo. Se Houston for fechado... Por causa da contaminação radioativa. O tráfego vai ser redirecionado para Nova Orleans. O lucro do Hanar vai para as alturas. Vai ser a única empresa do Golfo. É a minha garota. O porto de Houston. Você precisa parar todo o tráfego de cargas enviadas para lá. Esse é o destino. O grupo Hanar contratou Zanetacos para bombardear o porto. Estalei East Texas. Houston, Texas. Pode estar em qualquer lugar. Sua namorada foi baleada. De quem está falando? Da Liz? Ela. Gina Zanetacos. Quem? Aquela que te ajudou a matar Forking. Mas eu não matei ninguém. O que sabe sobre a bomba? O que sabe sobre o navio? Que navio? Eu não sei do que você está falando. Que tal o manifesto? O número do carregamento? Me ajuda, Tom. Por que você não me ajuda? Por que eu não fiz nada? Eu não sei quem é essa tal mulher. Eu não sei nada sobre uma bomba ou sobre um barco. Eu não sei por que tinha uma arma na minha casa. Ou dinheiro, ou passaportes. Tudo o que eu sei é isso. Você acha que eu fingi isso? Acha que eu convidei um psicopata para minha casa para me matar? Isso é real. Em menos de uma hora, uma bomba vai explodir e pessoas vão morrer. Já passamos por quatro setores e não encontramos nada. Esse porto tem 40 quilômetros. Vamos levar semanas para inspecionar tudo. Temos menos de uma hora. Falta alguma coisa. O grupo Hanar contratou os Anetacos. Ela contratou o Rudiger para construir uma bomba, mas... Falta alguma coisa. Nadim Idris. Que navios da Turquia chegaram ou saíram daqui na última semana? Nenhum. Por que ela precisaria de um diplomata turco para trazer um carro-bomba para cá? Porque é ilegal revistar carga diplomática. Com a ajuda deles, Anetacos pode trazer o carro sem passar por inspeção. Está num desses navios. Veja nos manifestos dos navios que chegaram algum item que foi assinado por Nadim Idris. Segurança, chegue todos os registros. E aí E aí Obrigado.